Sim, volta no... Vamos raciocinar, voltar a ordem cronológica. Na época do Fantasmon tu ficou lá seis anos, no Fantasmon. Seis anos. Seis anos. Eu lembro como fosse hoje, 2013. Em 2013 eu fui no show seu lá na... Tipo, eu sou de Maraú e o Baitaba é perto de Maraú. Fui no show teu, pra mim, aquilo é inesquecível. Até hoje eu tenho a memória, velho. Porque, tipo, tinha o balé ali, eu achava massa demais, velho. Cara, o Fantasmon foi uma época muito bacana, muito boa. Eu aprendi muito ali. É... Pagodão, pagodão da Bahia é... É... É pancada, hein? Mas qual foi o motivo mesmo que tu fez tu sair do Fantasmon na época? Cara, primeiro porque eu sempre... Eu sempre gostei de criar a minha própria história, assim, né? Aquela história, eu sentia que era uma história... De outros artistas, de... Tipo, era... O Fantasmon era muito a história do Ed. E eu comecei... Quando eu comecei a criar a minha história dentro do Fantasmon, eu sofri muita crítica de quem era fã do Fantasmon. Enquanto eu continuei fazendo a mesma coisa que o Ed fazia, a galera gostava com... Vai Tomar Paulo, Maquia Barril. É... É... Essas músicas, né? Mexe eu com minha preta, o mundo com minha oró, vai Tomar Paulo. Eu nunca esqueci... Então, assim... É... É... Ele pode ser alto, grande o que for, mas se paga no cash, ele desce. É... Então... É... A galera gostava quando eu continuei. Depois que eu mudei... Que eu comecei a fazer uma coisa que era mais rubinho ali, os bambas no Fantasmon, que era aquela coisa do amor de motel, da menina linda... Menina linda é espetacular demais. Eu senti que ali eu comecei a colocar o romântico que era o que eu queria. Acho que naquele momento tu tava se encontrando, né? Porque realmente fazia parte da tua essência, né? É... Era isso. E, assim, era uma coisa que eu amava fazer. Eu vibrava, eu arrepiava quando eu cantava música romântica, né? Eu, pô... Ouvia muito o álbum do Fábio Júnior, o acústico. É... É... E além de ter crescido vendo o Fábio Júnior, que é um grande ídolo, assim... Né? Um cara que realmente... Sou muito fã, muito fã. Já falei isso em outras oportunidades. É... E ali eu... Eu queria ser como o Fábio Júnior também, né? Obviamente que, pô... Não tinha como ser bonito como o Fábio Júnior. Mas pelo menos cantar o romântico e tocar o coração das pessoas emocionais, eu queria. Então realmente a sua saída da banda Fantasma é porque tu queria construir a tua própria história e partir mais pro lado romântico, que era a tua essência, né? Isso. Isso, justamente. E aí, 2014, 15, tu seguiu carreira solo? 2015. 2015. Eu segui carreira solo. Qual foi o maior desafio ali de... Aí eu lancei... Eu lancei Chorência. Chorência. É, cara... Eu falo que eu sou... Eu sou um cara que eu... Eu... Eu não sei se eu sou doido, ou se eu sou muito corajoso, só que eu nem a minha mãe. É... Que eu morei... Eu morei em Nilo Peçanha, morei em Valência, Salvador, depois passei um tempo em Goiânia, depois em São Paulo. E, assim, eu tenho muito essa coisa do... Eu gosto dessa coisa de mudança, né? Então, pô, eu... Pagodão, Arrocha, Sertanejo, né? Então, eu sou um cara que eu gosto de... Eu gosto de estar sempre me... Mudança, né? Eu gosto, eu gosto dessa coisa. Agora eu tô estudando pra caramba música latina. Eu sempre estudei, mas agora realmente eu tô aprendendo a língua, eu tô viajando bastante. E aí eu tô... Tô fazendo bastante inglês também, espanhol, né? Pra poder cantar música latina, assim, com... Isso demanda tempo, obviamente, mas, assim, a gente tá tentando. Já tem algumas músicas que criei e tô fazendo. E aí, voltando lá de 2015, tu foi pra carreira solo e aí foi o que aconteceu, né? Isso. Fui pra carreira solo e lancei Chorença. Vem dizer essa. Depois lancei... Tinha chegado a raiva. Depois lancei um acústico de Moça do Espelho. Né? E aí... Lancei a Casado, Namorando e Solteiro. Eu lembro que tem uma reportagem que dá recorde Casado, Namorando e Solteiro. É, em... Casado, Namorando e Solteiro. Aí, quando eu lancei Casado, Namorando e Solteiro, eu fui chamado pelo Audio Mix. Eu tava na Penta. E aí, pedi... Na época, eu tinha pedido as contas aos meninos. É... E aí, foi. Passei uma época sozinho. Um pouco tempo. E logo depois fui chamado pela... Pela... Pela Audio Mix. E... E... E essa época, eu lembro que foi uma época bem difícil, assim. Mas de muito aprendizado também. E logo depois disso, eu... Eu peguei e lancei. E lancei a Casado, Namorando e Solteiro. E... E, cara, eu ganhei o Carnaval 2017 pelo YouTube. É porque eu tô tentando puxar da memória tanta coisa pra... Tanta coisa que acontece. É porque, assim, a ordem cronológica. Você tem que ter cronologia das coisas, senão você se perde. Senão você acaba... Não sendo coerente. Mas foi isso. E aí, o meu filho, infelizmente, teve um problema de saúde. Né? É... E aí, eu parei. Eu destratei com a Audio Mix na época. Nunca esqueço disso. Assim, foi uma coisa que realmente marcou a minha vida. Tu por quanto tempo, mais ou menos? Parei, acho que quatro meses. Quatro meses. Foram quatro meses, assim, bem... Bem... Bem difíceis, assim, na minha vida. Que eu morei dentro da UTI, assim. Foi bem... Tenso, né? É, foi bem tenso. Mas Deus... Sempre presente na vida da gente.